Música 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 O sempre está lançado as suas vestes Faz o templo se encher de glória E não pudesse sentir Esse vento que sobra agora Vem do céu Fazemos o lado do olhar Deixa a brisa que põe Sobre esse lugar É tocar e serenar Deixa Deus trabalhar Música Traga o seu coração Deixa eu lembrar Traga o dança e ao trigo Sinta este vento É Jesus teu amigo É Jesus teu amigo Sinta este vento 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 Amém Amém